Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo da mecânica do Beto. Hoje a gente vai começar aqui com o Peugeot 408. O cliente nos relatou que quando ele chegou em casa, chegou com o carro andando, simplesmente ele parou o carro na garagem, a esposa dele parou o carro na garagem. Outro dia ele foi sair com a família, batia na chave e o carro não pegava, não posicionava. Passou o final de semana, na segunda-feira ele entrou em contato com a gente aí, né? E a gente começou a pedir para ele trazer o carro, ele acionou o seguro. Trouxe o carro para a oficina e vou mostrar para vocês qual é o defeito desse carro, tá? Aqui ó, no painel, tá acusando aqui ó. Ó, defeito, partida eletrônica. Ou seja, vira o carro, o carro não pega, ó. Não pega, tá? O que que acontece? Defeitos, partida eletrônica. Ele não está reconhecendo a chave. A chave dele está com problema. Como é que vocês vão saber quando esse defeito de chave... Porque ele não dá defeito de chave no painel. Ele dá defeito antes de partida eletrônica. Quando a chave reconhece, esse ponto aqui ó, de exclamação aqui ó, com o triângulo, ele vai sumir. Não preciso nem dar partida. Quando eu virar a chave, vai apagar as duas luzes do SP e do ABS e também vai apagar essa aqui ó, junto, né? Reconhecendo aí o transponder da chave. Então, ou seja, aqui ele não está reconhecendo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou abrir a chave e vou ver se dá pra consertar a chave. Eu liguei pro cliente pra saber se ele tinha a chave reserva, ele não tem. Então, ou seja, eu já vou fazer uma chave reserva também pra esse carro. Então, a gente vai programar e vocês vão ver passo a passo aí. E vamos ver se vai dar pra consertar a chave do carro ou não. Agora a gente vai abrir a chave aqui ó. Vamos abrir ela com cuidado. Aqui nós temos aqui né, os botões. Esse carro tem a abertura do porta-mala, então no terceiro botão. O botão de fechar e o botão de abrir. E aqui ó, esse cara aqui ó, é o responsável por fazer o veículo funcionar, tá? Fazer o veículo funcionar. Então, ou seja, se ele tiver com algum tipo de problema, ele vai cortar a comunicação e não vai liberar pro veículo pra fazer o veículo funcionar. Geralmente, ele solta esse imobilizador aqui ó. Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que ele tá. Vamos ver se tá tudo certinho. Ó, eu falei pra vocês ó, ele soltou a solda aqui ó. Ó, uma ponta dele tá solta aqui do imobilizador. Tá? E a outra ponta tá presa. Por que que acontece isso? Geralmente pega a chave e deixa a chave sem querer cair no chão, né? Ou às vezes vai jogar a chave pra outra pessoa e com impacto, ela bate e acaba soltando aqui a placa do imobilizador. Nos veículos da marca francesa, esse imobilizador é tipo carvão com filamento de cobre. Já tem outras linhas que eu já vi falar e já vi também procedimentos, né? Tem um amigo meu que é chaveiro e ele fala muito a respeito disso aí, né? As linhas Volkswagen que acontece muito que o chip é de vidro, cai a chave no chão e acaba quebrando o chip. Então, ou seja, já na linha francesa esse chip aqui ele é inteiro, então é difícil de quebrar. Mas o que acontece isso aqui, soltar a própria solda. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos soldar ele de volta, estrenhar de novo e vamos programar a chave de volta pra ver se ela vai aceitar a programação. Se aceitar a programação, beleza? E vamos fazer uma segunda chave, a chave pra ficar de reserva. Nesse caso aqui, o cliente solicitou que fizesse duas chaves canivete, né? Geralmente a chave reserva do carro, ela é tipo simples. Então, ou seja, se funcionar aqui vai ficar duas chaves canivete, tudo certinho, né? Na maioria das vezes pode não funcionar o telecomando, né? Como também pode não funcionar o imobilizador. Então vamos configurar e vamos ver se vai funcionar tudo certinho ou não. A gente vai fazer uma chave nova e vamos usar essa chave aqui como reserva. Bacana? Então agora a gente tá estenhando aqui, ó. Bem delicadamente, né? Não pode botar muito estenho. Então tá aí, ó. Tá presa a nossa parte de imobilizador, né? Vamos ver agora se ele vai aceitar configurar de novo ou não. Então agora eu vou instalar a placa de volta na chave e a gente vai entrar com o aparelho pra fazer toda a configuração e vamos ver se o carro vai pegar ou não. Agora a gente vai fazer a montagem aqui, então. Instalar tudo certinho. Você vai casar bem aqui. Vamos ver se o botão está tudo certo. Também. Isso aí. Vamos entrar com a chave no carro aqui agora. Ó, eu vou entrar aqui, ó. Vocês podem ver lá, ó. Defeito de partida eletrônica. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar lá no aparelho e configurar essa chave pra ver se ela vai aceitar a configuração ou não. Aqui já está a segunda chave. Chave nova, né? Eu também vou configurar. Já está entalhada tudo certinho. E aqui está a chave que a gente vai configurar. Vamos botar aqui, ó. Não funciona. Ó. Nenhuma das duas chaves. Então vamos configurar as duas chaves agora. Então aqui, ó. A gente vai começar a configurar a chave agora. Então eu vou entrar aqui na BSI. Vou dar um clique. Mais um. E a gente vai vir aqui, ó. Para reparação. Para reparação, vou vir em PEC Reparação. Aprendizado. E aqui, ó. Aprendizado das chaves. Vou colocar aqui. Vou colocar. Dar um clique. Né? Aqui, ó. Selecione o código escrito no cartão do cliente. Então, ou seja, né? Vou digitar o código aqui. Vou pedir pro Daniel não gravar o código, né? Por segurança aí do próprio proprietário do carro. Vou digitar o código aqui. Opa. Código. Código. Vamos lá. Agora vai dar. Vamos entrar aqui. Solicita esquecendo o cartão. Mais uma vez. Então vamos de novo. Entrei aqui o código. Beleza. Código confidencial correto. Ó. Código confidencial correto. Agora vocês podem ver. Né? Agora ele vai pedir o número de chaves. Vocês podem ver aqui, ó. Que eu posso introduzir, programar até cinco chaves ao mesmo tempo. Nesse caso aqui a gente vai programar duas chaves. Então eu vou botar o número dois. Né? Aprendizado de duas chaves. Entrar aqui. Vou clicar. Vem que vai pedir pra me desligar o contato. Eu vou desligar. Ó. Tem 15 segundos para o posto do posto de pivo. Então vamos ligar de volta. Ó. Aprendizado de desligar e retirar a chave da ignição. Retirei a chave. Dei mais um clique. Entrou. Ó. Introduz a chave no imobilizador. Ó. Vai pedir pra desligar o contato. Ligar de volta. Ó. Chave eletrônica é memorizada. Alterar a chave eletrônica. Vamos tirar agora a chave. E vamos botar a outra chave. Vai pedir pra desligar o contato. Mesma coisa. Positivo de volta. Liga a chave. Ó. Desligar e retirar a chave da ignição. Retirei a chave. Dei mais um clique. Ó. Aprendizado de duas chaves. Dei mais um clique. Agora o que que eu vou fazer. Vamos ver se o carro pega. Ó. Uma da chave tá aqui. Vamos ver se aprendizou. Chave. A gente vai ligar aqui no carro. Quando apagar as duas luzinhas. Se ela reconhecer. Ela vai apagar. Ó. Apagou a interrogação ali. A exclamação. Vamos bater o carro. Vai pegar na hora. Certo? Essa chave. Então eu vou botar ela aqui. E agora eu vou ligar com a outra. Mesma coisa. Talvez corte o áudio, tá galera? Por causa da frequência aí. Da chave. Ó. Mesma coisa. Olha que apaga o SP. Se reconhecer tem que apagar. Ó. Perfeito. Agora a gente vai fazer a parte da programação. Do telecomando. Telecomando funcionou uma. E agora a chave que a gente consertou. Vamos ver se vai funcionar o telecomando. Ó. Como eu falei pra vocês, ó. Na maioria das vezes. Telecomando não funciona. Depois de um certo tempo ele funciona. Tá? Então a gente vai botar aqui perto. Ó. E vamos ver se ele vai funcionar. Se ele não funcionar. O cliente já tá ciente. Que essa chave aqui. É a chave que ele vai usar a reserva. E a chave que eu fiz nova. Introduzi a chave número 1. É a chave que ele vai usar. No dia a dia do carro dele. Né. Um carro que não tinha chave reserva. Agora tem chave reserva. Ela pode não funcionar o telecomando. Mas ela pode abrir um tambor. E pode fazer o veículo. Fazer uma movimentação no motor aí. Perfeito. Aí ó. Chave programada. Tudo certinho. Né. Programação passo a passo. Duas chaves. Uma coisa que eu vou falar pra vocês tá. Não deixem a chave derrubar. Cair a chave no chão. Porque acontece esse tipo de situação. Então. O prejuízo dele acaba se tornando grande. Uma chave dessa hoje. Com lâmina cortada. Tudo. Custa em média aí. De estado. De lugar pra lugar. De 500 a 700 reais. Depende mais ou menos do estado. Então. É. Aqui. Eu consegui ainda salvar a chave dele. Claro que a parte de imobilizador não funcionou. Né. Não. Não funciona. Mas a parte de telecomando. A parte de imobilizador. Funcionou. E a parte. E a chave nova. Funciona tudo. Ó. Carro trava. Destrava. Tudo certinho. E funciona. As duas chaves. Então tá aí galera. Mais um vídeo. Mais um aprendizado aí. Espero aí que sirva pra bastante gente. Que possa ajudar. Bastantes pessoas aí. Das marcas Peugeot Strain. E é isso aí. Tá. Mais um conhecimento. Mais uma dica aí que eu passo pra vocês. Então pessoal. Aqui a gente tem um. Peugeot 206. Motor. Teu 5 JP4. Né. O cliente chegou com uma barulheira aqui. Fazendo uma barulheira. Eu falei pra ele não andar mais com o carro. Então. Ele seguiu a minha orientação. E deixou o carro aqui na oficina. Pra gente fazer uma intervenção. Um barulho vinha. Entra aqui. A correia de distribuição aqui. A famosa correia dentada. Vou pedir pro. Pro. Pro Pedro ligar. E dá uma partida aí pra nós aí Pedro. Por favor. Ó. Não sei se vocês vão conseguir escutar o barulho. Agora. Com o motor tá frio. Ele tá fazendo um barulho menor. Tá. Mas se vocês verem. Lá na parte de trás da correia dentada. Da bomba d'água lá ó. Tá cheio de limalha de ferro. Né. O barulho. Provavelmente tá vindo lá da. Da. Da bomba d'água. Então o que a gente vai fazer agora. O Pedro vai fazer toda a parte de desmontagem aqui. Né. E a gente vai conferir. Ver se a bomba d'água mesmo. Tá com problema. Se for a bomba d'água. A gente vai substituir a bomba d'água. E kit correia dentada. Então eu mostro a sequência pra vocês aí. Se realmente é bomba d'água. E a gente fazendo todo o procedimento aí. De substituição. Então aqui ó. O Pedro tá fazendo a remoção da. Da bomba d'água. Tira a bomba d'água lá Pedro. Ó. Com a ferramenta ó. Ó. Vai sacar a bomba d'água pra fora agora. Ó. A bomba d'água tá saindo. Essas bombas d'água aí de motor TU5. É bem complicado pra tirar ó. Mas tá aí a ferramenta ó. Pra sacar a bomba d'água tá. Essa aí é uma das ferramentas né. A outra ferramenta que a gente tá desenvolvendo. Então ou seja. Pra te poder sacar a bomba d'água. Tem que fazer o que? A gente tira. Pega o rotor ali embaixo pra mim ali. Fechou. Vou tirar lá fora aqui. Vou mostrar pra vocês. Como é que saca a bomba d'água aqui. Então tá aqui ó. Aqui vai o rotor né. Da bomba d'água. Vai encaixado aqui. O rolamento dela pra vocês verem como tava bem danificado. Essa bomba ela acaba. Tendo uma crosta aqui. Uma ferrugem. E não tem o que sair. Então o que a gente faz? A gente tira o rotor fora. Faz um furinho aqui ó. Com a furadeira. Com a broca 10 milímetros. Pra poder entrar. O encaixe da ferramenta. Que se não tiver encaixe. Ela não entra. A gente entra com o encaixe assim. Vira na posição. E saca ela pra fora aqui né. Aqui a outra parte que calça. Ela vai calçar aqui. Aqui tem a porca. Mas rodando com o cachimbo. Onde vai sacando ela pra fora. Como vocês verem. Eu tô desenvolvendo uma ferramenta. Que não vai precisar mais tirar o rotor. Juntamente com o meu torneiro. Nos próximos vídeos aí. Eu vou estar mostrando pra vocês aí. Essa ferramenta já em funcionamento. A gente tá fazendo alguns testes. Ela já foi aprovada. E a pessoa tá fabricando pra mim. E depois que ela estiver pronta. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar bem bacana aí. E isso aqui é um defeito. Que muita gente na área da reparação. Sofre muito pra tirar. Não só dos motores T5 né. Da linha Peugeot Strain. Mas que como outras marcas também aí. Como GM. GM também acontece bastante. Esse problema. E todos os motores que tem a bomba acoplada ao bloco né. Que troca muito a temperatura. Com o tempo. Esse material ele começa a fundir aqui. Parece que foi soldado. Então aqui o Pedro tirou tudo aqui. Vai lavar a cora tudo. Deixar tudo bonitinho. Bem limpinho. Pra gente entrar aí então. Com o kit de correr dentado a nova Gates aí. Uma bomba d'água genuíne. Top de linha. Então aqui agora a gente vai soltar os pinos aqui. Ele faz age. Que o nosso motor já tá sincronizado. Aqui atrás da ferramenta o Pedro acabou de tirar. Então o que a gente vai fazer agora? Antes de... Mesmo que o motor tá sincronizado. Sempre eu recomendo dar quatro voltas aí no motor. Dar quatro voltas aí pra nós aí Pedro. Ó a gente gira. Pra ver ó. Tá tudo certinho. A hora que parar a letra pra cima de volta aí a gente... Ó. Deu o parou na posição. Quatro voltas. Né. Voltou tudo no normal. Então é isso aí. Agora a gente pode dar a partida no motor. E vamos ver como é que ele se comporta. Nossa bomba d'água genuíne aqui. Top de linha. Também. Bomba d'água aí que eu recomendo. Uso bastante tempo. A gente não tem problema com essa marca de bomba d'água. Top de linha. Então vamos dar a partida aí Pedro. A partida aí vamos ver se vai sumir o barulho. Então tá aí ó. Tudo funcionando perfeitamente. Tudo funcionando perfeitamente. Bom, agora a gente no nosso Peugeot 216 aqui. A gente tá fazendo a parte aí de sangria, né. Que é a mangueirinha no dreno aqui. Onde a gente vai sangrar a água toda lá embaixo. Lá na bacia. Fazer aquela... Tirar todo o ar. Pode adicionar mais água aí. A gente vai deixar descer. Aqui o certo seria trocar o reservatório tanque de expansão, né. Mas o cliente não nos autorizou. Então a gente vai usar o mesmo tanque. Aparentemente dentro tá limpo, né. Só a coloração dele que não aparece. Como vocês estão vendo aqui ó. Sistema de arrefecimento tá bem limpinho ó. A água tá saindo bem limpinha. Né. Então vamos deixar sem um pouco mais de água aí. E a gente já vai entrar com o aditivo aí então. Agora a gente vai adicionar aqui. O nosso... Long Life, né. Essa já é a fórmula nova. Concentrado e orgânico. A gente não tá usando na coloração certa, né. Que a gente usa. Porque... A nossa remessa de aditivo aí como a gente usa muito acabou... Por terminar. Mas... A gente já fez um pedido novo aí. Provavelmente já tá chegando na cor certa, que é a cor verde, né. Pra ficar padrão. Então pessoal, aqui ó. O nosso... Feijou 206, como vocês viram, né. O Pedro já fez a montagem de tudo aqui. Né. Líquido de arrefecimento. Top. Corrêa dentada instalada. Bomba d'água genuína aí também. Top de linha. Então tá aqui a gente tá fazendo só o monitoramento então do... Da temperatura. Que tá atingindo aí seus 85 graus. Vamos fazer um monitoramento agora aqui com... O termovisor e vamos ver como é que tá se comportando, ó. Nosso radiador aí, ó. Perfeito. Água tá circulando perfeitamente. Né. Então tá aí, ó. Todo o diagnóstico feito. Tudo certinho. Nosso radiador. Vamos dar uma olhada no nosso radiador. Ver como é que ele tá também. Funcionando perfeitamente. Nada de equipamento. Mangueirinha aqui do retorno também. Vamos dar uma conferida na mangueira do retorno. Vamos ver como é que ela tá. Olha aí, ó. Água circulando perfeitamente pela nossa mangueira do retorno, ó. Então, vindo até o nosso tanque de expansão aqui, ó. Ó. Perfeito. Né. Tudo funcionando. Como tem que funcionar. Então tá aí, ó. Mais um serviço aí concluído. Então aqui estão as peças que foram trocadas, né. Kit corredentada. Lique de enrefecimento. Bombinha d'água aqui da marca Genuine. Olha como é que tava a bomba do carro, a bomba d'água. Tava bem danificado o rolamento dentro, né. Aqui a gente teve que estourar pra poder tirar com a ferramenta que vocês viram aí. E é isso aí. Mais um serviço concluído aí. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Também é muito importante dar o like, né. Muita gente vai lá, olha os nossos vídeos, goza o frio dos conhecimentos e não dá aquele like. Então, não esqueça de dar o like, isso é muito bacana. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho